Então, o Palmeiras precisa de um centro-avante. E seria bom contratá-lo agora para se adaptar ao Palmeiras, ao estilo de jogo do Palmeiras, para que quando o Hendrick saiga, não fique uma lacuna. Fala, rapaziada. Começando mais um vídeo aqui para a TV Albiverde. Separei esse trechinho aí que eu achei bem interessante do Pascoal, do pessoal da ESPN, falando sobre as contratações do Palmeiras, falando principalmente sobre o atraso na contratação do Aníbal, de um camisa 5, e falando também sobre outras contratações do Palmeiras. Será que o Palmeiras precisa de mais contratação? Então, separei esse trecho aí para a gente ver. Vamos assistir aí. Coloca na tela para a gente, Batata. Existe contratação retroativa, Pascoal? Ah, essa tem um delay de um ano, né? Faz um ano que a torcida do Palmeiras, que o técnico do Palmeiras pediu a contratação de um volante. Um ano, exatamente. Foi quando saiu o Danilo, né? Agora chega um volante com um ano de atraso para o time do Palmeiras. Mas, Pascoal, o time do Palmeiras é campeão brasileiro. Legal, mas estou falando de contratação, não estou falando de título. Contratação, essa é atrasada de um ano. Faz um ano que o... Abel, eu quero um volante, preciso de um volante, preciso de um volante. Botou o Zé Rafael para jogar de primeiro volante, que não é dele. Não é dele. Agora, esse rapaz é muito bom jogador. Muito bom jogador. Zé Rafael vai poder jogar um pouquinho mais à frente. Vai poder dar sustentação para o Rafael Veiga sair para jogar. Porque ele vai jogar de primeiro volante, postado na frente da zaga. Vai dar estabilidade, inclusive, para os zagueiros do Palmeiras. A contratação é muito... Aliás, ele era o primeiro nome que foi procurado pelo Palmeiras quando saiu o Danilo. Mas o Palmeiras, na oportunidade do ano passado, não conseguiu fazer a contratação porque não se acertou nos valores com o Racing. Mas, nesse ano, pagou até mais do que pagaria no ano passado para ter o jogador. Uma contratação com um ano de atraso. É, mas no meio do ano houve uma retomada do Palmeiras, você lembra? Mas aí tem a negócio da Libertadores. A história... Sim. O Delacruz, o que horrível... Peraí, fica aqui. Aí foram no Aníbal, o Haas... Não, peraí, estamos ainda... Vamos deixar para frente um pouquinho. Aquela coisa, como o Nino, no Fluminense. Já queria ir embora, não, mas fica aí que tem Libertadores. É muito importante quando você está numa Libertadores, você não perder o elenco, ao contrário, você reforçar. Então, no meio do ano também não teve conversa, mas acho que agora é aí. E precisa de um centro-avante. Né? Porque o Henrique vai embora. Vai. Então, o Palmeiras precisa de um centro-avante. E seria bom contratá-lo agora para se adaptar ao Palmeiras, ao estilo de jogo do Palmeiras, para que quando o Henrique saiga, não fique uma lacuna. Então, o Palmeiras desistiu do Caio Alexandre, exatamente porque pensa em colocar esses valores nessas duas contratações, nesses dois nomes. Hoje, o empenho está em torno de um meia, que faça função do Rafael Veiga. Um canhoto que jogue entre o espaço da meia-direita e do lado direito do campo. Porque o Zé Rafael é destro e vai jogar do outro lado. Entre a meia e a ponta do outro lado. O Caio Paulista pode até fazer uma ponta esquerda. Ou um lateral esquerdo. Porque também o lateral esquerdo do Palmeiras deve ir para a seleção do Uruguai. Então, as coisas são... O Palmeiras está tentando modificar um pouco o seu elenco, qualificar um pouco o seu elenco. E o Palmeiras se vê a entrada agora de um pouquinho de dinheiro. 140 milhões com o Kelvin. Um pouquinho. É, 140 milhões. O Kelvin e o Arthur saíram. Servia para nós, né, Dani? Dava para fazer contas sem contar com o que vai entrar, depois que entrasse esses 140 milhões. O Dani, já que ele falou... O Kevin saiu... Agora, só uma coisa. Eu não me conformo com o Arthur. Está procurando um ponta direito de velocidade. Eu não me conformo com o Arthur até agora. Assim, existe um bastidor aí que eu desconheço, eu não tenho informação. Deu lucro, né? Mas eu não me conformo. Pelo preço que ele vendeu para o Agantino, que ele foi buscar aí agora, até que deu lucro com o Arthur, mas também acho. Talvez tenha caído um pouco o crédito dele junto ao Abel, né? Ele chegou muito bem e tal, mas depois... Mas aí ele vai jogar fora de posição. E aí não rende fora de posição e depois o cara vai para o... Eu não consigo me conformar porque eu acho ele muito bom jogador, mas enfim... Enfim, eu vou deixar para o Vinícius aqui. Agora que ele falou no Hendrik, deixar para o Vinícius já guardar para uma discussão quando estiver próximo da Supercopa, início de fevereiro. Quem vai fazer mais falta na disputa da Supercopa? O Hendrik, que não estará pelo Palmeiras, ou o Dorival Júnior, que não estará pelo São Paulo? Rapaz, é bom isso aí, hein? Isso é bom, hein, Vinícius? Guarda aí isso aí. É bom isso aí, hein? Jalminha, você tem um minuto para fechar o nosso debate. Ô, Dani, um minuto é até muito, porque eu assino embaixo em tudo que o Pascoalzinho falou. É um meia para ali para suprir, mas o atacante é fundamental por esse motivo, né? Vai sair o Hendrik, que hoje está dando conta do recado, resolve o problema, mas vai sair. Então, eu acho que o atacante é primordial. E um ali para compor com o Veiga, caso o Veiga não jogue, o Veiga pode ser convocado e tem muitos jogos. O meia vai ser bem-vindo, mas o atacante eu acho que é fundamental para o Palmeiras continuar aí brigando e lutando para ganhar tudo. O Dudu machucado, o Arthur saiu. Então, na frente, o Palmeiras precisa se reforçar, sim. É, rapaziada, eu concordo muito com o que eles falaram, principalmente o Pascoal, né? Sobre as contratações do Palmeiras. Acredito que o Palmeiras, como está a pergunta aí, o Palmeiras ainda precisa de repórter? Acho que precisa, sim. Todo mundo sabe que precisa. Só que a gente não está vendo nenhuma negociação aí à frente, né? A gente não está vendo negociação do Palmeiras. Só tiveram essas, a não ser que esteja bem escondido, né? Bem abafado essa negociação. Comenta aí o que você acha sobre o comentário do Pascoal. Se o Palmeiras precisa de mais reforços. Deixa seu like, dá o comentário. E grande abraço para todo mundo. Qualquer hora a gente volta aí com mais informações. Valeu, rapaziada. Grande abraço.